Ontem eu não consegui dormir, é só pensando, e hoje muito menos ainda, véspera já. Então eu só tenho que agradecer a Deus aí, que está carregando a tocha no evento que é tão grande como é a Olimpíada e no nosso país. É uma realização de um sonho. Então isso representa tudo o que eu estou fazendo e representa tudo o que eles fazem aqui com a gente, né? Porque se não fosse por causa deles, eu não estaria lá. Então é só te agradecer a eles e primeiramente a Deus e segundo a eles.